Bebês, aqui volto, cão arrependido, hoje eu tô só me recuperando, foram dias intensos e muito felizes, eu amo demais estar no meu nordeste, encontrando meus amigos, mas hoje agora eu vou ficar quieta, porque né, tá demais, então é isso, vou descansar, cheiro na cara. Música Só foi exposta para todo mundo ver através do BBB, e fez dela um fenômeno de popularidade, cercada de muito amor. Nos bastidores a pitiga brincou, vou embora mais nunca, ao se referir a tudo que está vivendo, em especial ao carinho dos cactos.